Assim como você já deve estar sabendo, hoje é o dia de lançamento oficial do jogo do Homem-Aranha no PC. Ele até então era exclusivo de Play 4, e se você está em dúvida se vai ou não comprar ele no seu PC, eu espero que o meu vídeo te ajude a tomar essa decisão. Seguinte, galera, eu sou o Gugahel e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que foi a minha experiência jogando o game do Homem-Aranha. Ele, pra quem não sabe, não é baseado em nenhuma história em quadrinho específica, apesar de ter os personagens do universo do Homem-Aranha. Mas eles pegaram os personagens e fizeram uma adaptação ali de acordo com os tempos atuais, esse tipo de coisa, enfim. É um jogo que é muito interessante e é muito diferente. E a história dele ali, tim-tim por tim-tim, é um pouco diferente das histórias que a gente viu já normalmente nos universos, enfim, desenho, HQ, esse tipo de coisa. Mas pode ficar de boa que aqui você não vai tomar nenhum tipo de spoiler sobre ele, tá? Se você sobreviveu aí praticamente 4 anos sem sofrer nenhum tipo de spoiler, fica de boa que não vai ser no meu vídeo que vai acontecer isso. E aqui nesse vídeo eu também não tenho como objetivo falar se ele roda em PC fraco, se ele tá rodando bem, como é que tá sendo jogar em 60 FPS, até porque eu zerei ele no Play 4. Só que eu achei muito interessante aproveitar a oportunidade pra de fato contar a minha experiência com relação ao jogo. Então eu vou falar sobre mecânicas de gameplay, sobre o mapa, sobre evolução dentro do jogo, sobre coisa de combate, enfim. Muita coisa legal eu vou abordar nesse vídeo. Primeiro de tudo, em termos de gameplay, ele me lembrou muito os jogos do Batman, no geral, mano. Tanto na forma de movimentação do personagem, quanto nas esquivas e combos. A diferença é que nesse jogo, o nosso amigo tem teia pra poder jogar em todo mundo, e na minha visão, os desenvolvedores aproveitaram muito bem essa mecânica. É muito da hora você poder pegar objetos que estão ali perto pra poder jogar nos inimigos, prender eles na parede também é muito louco, e fazer vários combos, misturando o poder da teia com o poder da porrada, mano. Isso é muito absurdo. A gameplay é bem satisfatória, você se sente real como se fosse o Homem-Aranha. E durante a treta, mesmo que seja uma coisa mais simples, contra uma gangue de rua, por exemplo, o Peter sempre solta umas piadinhas bem no estilo molecão dele mesmo, sabe? Igual a gente tá acostumado de ver nos filmes, de ver no próprio desenho também, enfim. Nas HQs, esse tipo de coisa. E isso ajuda muito na imersão, e muitas vezes parece que você tá controlando o Homem-Aranha num filme mesmo, participando de uma cena real, se liga. Apoiem o comércio local sem assaltá-lo, por favor. E já que eu comentei do jeito que ele fala, eu já vou passar pra dublagem, mano. Pra quem não sabe, o jogo é dublado em português do Brasil, PT, BR, e mano, que dublagem legal, mano, de verdade. A forma como os dubladores conseguiram dar voz pro personagem ali, dá realmente uma emoção muito bacana, pra poder passar de fato aquilo que a gente tá vendo dentro do jogo, aquele tipo de situação que tá acontecendo, isso foi um jeito muito absurdo, velho. De verdade, ficou muito legal. A única coisa meio zoada na dublagem, mas algo que pra mim foi bastante secundário, é que às vezes você tá andando pela cidade, e uma pessoa fala em inglês ao invés de falar em português, né? Tipo, tá com a dublagem original. Mas eu vou esperar o quê também, mano? A gente tá em Nova York, cara, o pessoal fala inglês. Não, sacanagem. Daí foi um errinho, mas de fato não foi uma coisa que me incomodou, que me fez falar, nossa, mano, pelo amor de Deus, o broxei de jogar. Não, é só tipo assim, do nada, eu falo, oh, hello, oh my God, oh, it's Peter Parker, it's all men, Spider-Man. Ah, é que ninguém sabe que ele é o Peter Parker, né? Também tem essa. Mas enfim, it's Spider-Man, oh my God, take a picture, bro. Enfim, tem um pouco disso daí, mas não chega a ser algo chato, aquela coisa que você olha e fala, caramba, mano, meu Deus. Realmente a dublagem é um ponto muito positivo dentro desse jogo. E já falando nas pessoas da cidade, eu já quero falar delas e do quão vivo que é esse jogo. Eu nunca fui pra Nova York, mas pelo que todo mundo diz aí, através de vídeos que a gente vê no YouTube e tudo mais, é uma cidade bem viva, né? Tipo São Paulo, é uma cidade que, mano, o bagulho é correria toda hora, ninguém tem muito tempo, ah, caiu uma pessoa, tropecei numa idosa, ah, coitado, vida que segue, ainda bem que não fui eu que caí. Enfim, parece ser uma cidade muito correria, e de fato o jogo passa muito essa sensação também, tá ligado? Ao contrário de alguns jogos que trazem a sensação do mundo ser total dependente do personagem principal, no jogo do Homem-Aranha a impressão que me deu é que tudo continua acontecendo, mesmo que eu não esteja ali. Desde crimes até a rotina normal das pessoas mesmo, sabe? Nesse tipo de jogo eu acho muito importante que as coisas sejam assim, porque desse jeito a gente se sente parte dele, e não sente que o jogo é dedicado 100% ao personagem. E é claro que o Homem-Aranha em si, ele é bem popular, quando ele tá na rua as pessoas param pra poder interagir com você e tudo mais, tudo certinho, só que não é como se o jogo dependesse de você pra acontecer, e isso eu achei muito da hora. Já joguei muito jogo mundo aberto, que parecia que quando você não tava ali próximo, ficava todo mundo simplesmente andando pro nada, tá ligado? E uma outra coisa que me encantou muito nesse jogo é que ele traz a sensação de que tudo o que a gente faz é importante. Isso desde missões secundárias, crimes que a gente combate, pesquisas, e principalmente as mochilas do Peter que a gente encontra. Na cidade tem um monte de mochila grudada com teia em lugares muito aleatórios, onde a gente encontra itens que tem a ver com o Peter e ele sempre conta algo sobre o objeto que a gente encontrou, seja uma coisa que ele usava nas lutas ou uma parada um pouquinho mais pessoal. Aí, minha primeira câmera. Comprei numa venda de garagem. Ainda usa filme. Isso, além de fazer a gente criar um apego muito maior pelo personagem, também passa aquela sensação de a gente querer sair rodando pela cidade procurando mochila por tudo quanto é lado. É um bagulho meio bobo, sim, mas só que eles conseguiram transformar uma coisa boba, uma coisa extremamente secundária, numa coisa importante, numa coisa legal, numa coisa que você tem um sentimento. Inclusive, eu já encontrei, se eu não me engano, foi um desenho feito por uma criança, né, do Homem-Aranha, pesquisando sobre, né, os autores ali do desenho. Eu descobri que isso daí foi basicamente um dos desenvolvedores que trabalha no estúdio, que fez o Homem-Aranha, que pegou um desenho do próprio filho dele e colocou dentro do jogo, como se ele fosse, de fato, um fã do Homem-Aranha, que fez um desenho pra ele. Isso, mano, ó, eu tô arrepiado agora, velho. Tá maluco? Isso é muito legal. Precisava colocar isso? Não precisava, mas foi uma coisa que foi incrível. Tipo assim, eu não tenho certeza porque eu não conheço todo mundo, mas a sensação que me passa é que quem trabalhou nesse jogo é apaixonado pelo Homem-Aranha, sabe? Isso eu acho essencial nesse tipo de coisa. E o Homem-Aranha é o meu super-herói favorito, apesar dele, às vezes, ser muito mais virjão do que o que eu acho aceitável, mas ele é meu personagem favorito aí dentro de heróis, esse tipo de coisa, sabe? Então, ver que as pessoas capricharam tanto numa coisa que é tão especial pra mim, eu fico muito feliz, igual se eles capricharem no Hogwarts Legacy, por exemplo. Não eles, né? Que não é o mesmo estúdio, mas assim, vai sair o Hogwarts Legacy agora no final do ano e eu tô muito ansioso porque eu sou fãzaço de Harry Potter. Então, pra mim, tem um sentimento bem forte, sabe? Além de ser um jogo muito bom, eles também conseguiram adicionar coisas do próprio universo do Homem-Aranha de uma maneira muito incrível, de um jeito que um fã vai jogar aquilo e vai falar meu Deus do céu, isso daqui é absurdo. De verdade, mano. E os crimes, desafios e pesquisas que a gente sai fazendo pelo mapa são essenciais pra poder fazer um novo traje, pra melhorar dispositivo, desbloquear habilidades e evoluir no jogo como um todo. Não traz aquela sensação de que colocaram isso só pra encher linguiça. Tudo importa. E o melhor é que faz sentido na história e no universo do jogo como um todo. E o sentimento de evolução dentro desse jogo do Homem-Aranha é muito visível, mano. A árvore de habilidades em si é um exemplo disso. Se eu for ver as lutas que eu tive lá no começo com as que eu tenho agora depois de zerar, vai dar pra perceber uma diferença grotesca, mano. E o mais da hora disso, principalmente desse sistema aí que tem essa árvore de habilidades, é que a gente aprende golpes e evolui também, né, mano? Porque mesmo que essas coisas facilitem na hora da porrada, a nossa habilidade ainda é muito importante pra derrotar os inimigos. São poucos itens que você vai apertar um botãozinho e ele vai fazer o trabalho sozinho, sabe? No geral, a gente tem que fazer os combos, a gente tem que se aprimorar na porrada pra conseguir fazer as coisas. Então não é como se o jogo ficasse chato depois de um tempo, tipo assim, ai, meu Deus, vou aqui, aperto um botãozinho aqui, já era, já destruiu todo mundo. Não, mano. Toda luta, até mesmo depois que zerar, você tem o risco de berço, mano. Os caras podem te eliminar ali tranquilamente. Isso daí eu tava jogando no nível normal, inclusive. Não tava jogando nos mais fáceis, mas também não tava no mais difícil. E pra mim, mano, por várias vezes eu fui eliminado, ficava passando perrengue, tinha que desviar pra caramba, tive que me acostumar com a mecânica de desviar, apertando ali o bolinha bonitinho, papapá, até na própria árvore de habilidades. Eu desbloqueei uma coisa que se você aperta o bolinha na hora certa, né, quando o seu sensor aranha fica azul, você basicamente já dá um contra-ataque no inimigo, então já joga uma teiazinha, já deixa ele meio incapacitado, enfim. É muito louco, mano. Você tá maluco? E sobre a história do jogo em si, né, o modo história e tal, e a forma com que vai se desenvolvendo, eu não vou entrar muito em detalhes, viu? Não vou falar muita coisa, mas o que eu posso falar pra vocês é que ela é incrível. Assim como eu falei no começo do vídeo, eu não quero dar nenhum tipo de spoiler. Mas basicamente, eles pegaram personagens já conhecidos no mundo do Homem-Aranha e adaptaram de um jeito muito bom, mano, pra que encaixasse de fato na proposta do jogo. Eu senti que foi como se a gente tivesse entrado num universo dentro do multiverso, onde a história acontece de um jeito diferente e único. Meio brisado, mas foi a sensação que eu tive. E apesar do jogo ter sido lançado no PlayStation 4 lá em 2018, eu também só tive a oportunidade de zerar ele agora em agosto de 2022, por conta que eu adquiri um Play 4 usado através do Mercado Livre. Tem vídeo aqui no canal, vai aparecer na tela final, beleza? E assim, tranquilamente, esse jogo entra no meu top 3 de melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Se não for o melhor, inclusive, viu? É que ainda tem alguns outros pra poder zerar que estão ali dentro do Play 4, mas esse jogo realmente é muito bom mesmo. Então, se você entrou aqui nesse vídeo com a dúvida se vai comprar ou não ali dentro do seu PC pra poder testar o jogo, pra poder jogar, enfim, eu espero que depois desse vídeo aqui você já esteja com as ideias um pouquinho mais claras aí dentro da sua cabeça, fechou? Se caso você comprar, aparece na minha live lá e me conta o que você achou do game e me conta a sua experiência que eu quero muito saber, fechou? Então é nóis, galera. Muito obrigado mesmo por ter assistido esse vídeo até aqui e tamo junto. Um abraço a todos, valeu, falou e fui!